A Perne é uma franquia do Rio de Janeiro que faz sucesso em todo o Brasil e inclusive aqui no nosso estado. E a inauguração de mais uma loja da marca só reforça toda a versatilidade e sucesso que a loja de calçados e acessórios faz entre as capixabas. E você é o meu convidado especial para conhecer a nova loja. Vamos embora? A Supervisora da Marca Perne a nível nacional, Cristiane Roliz, está especialmente aqui na inauguração da nova loja no Shopping Vitória. Cris, qual que é o conceito da marca? O conceito da marca, a Perne, é trazer para as mulheres mais maduras, independente, o sapato, a moda, o formal moderno para todas as mulheres. Estou vendo aqui, Cris, que a loja é muito parecida com a loja do Shopping Praia da Costa e por ser franquia elas são todas padronizadas? A mesma padronização, o mesmo estilo de atendimento, por isso que eu venho aqui para trazer treinamento para todas as vendedoras para ser o mesmo estilo de atendimento. Isso que é o primordial da Ferne, tá? A Verônica Petrone é a proprietária aqui da Ferne do Shopping Vitória. É a segunda loja dela, que ela também é proprietária da franquia do Shopping Praia da Costa. Acho que essa segunda loja só reforça o sucesso que a marca está fazendo entre as capixabas, né Verônica? Com certeza, as capixabas estão gostando muito da marca. É uma franquia carioca, como você falou. Os sapatos são confortáveis, a gente tem modelos de conforto de sapato de trabalho, são lindos. Os couros todos de tendência, inspirados. A coleção toda está inspirada nos balneários, no verão, nas cores. A gente tem pistache, o laguna, o vinho seco, corbul, que é um couro mais robusto. Vocês têm que vir à loja para vocês verem todas essas novidades. E além dos calçados, eu acho que o outro destaque enorme aqui na loja, que faz muito sucesso, são os acessórios. Nossa, os acessórios são maravilhosos. A gente tem porta-iPad, celular. Uma grande novidade nessa estação são os braceletes. Pedraria com pérolas, super esmerado, com detalhes de couro. A gente tem carteiras necessárias, os cintos são incríveis. A gente tem uma rasteira lindíssima, que tem uma pedra, todo um detalhe de lenço que enrola na canela. Muito bacana. A gente tem um salto grosso também, dessa mesma família. Vale a pena conferir, Rana. Além da bolsa, que é maravilhosa. Lindíssima. Eu já tinha comprado essa sandália, agora eu vou mostrar para vocês a bolsa que eu vou ter que levar. Não tem jeito, né? Porque fica um look bacana, mesmo sendo combinadinho, né? Com certeza. Color blocking é super tendência. Você está com goiaba e com uma bolsa pistachos da Chiquérga. Perfeito. E quem também esteve presente aqui no Coquetel da inauguração da Ferne no Shopping Vitória são os proprietários da Ferne da Praia do Canto, Daniela e Ramiro Mancini. Mancini só reforça ainda mais o sucesso da Ferne entre as capixabas. Com certeza. A marca, em menos de dois anos, já está vindo a terceira loja e em breve vai abrir a quarta. E fala um pouquinho ainda dessa novidade que é a nova Ferne lá na Serra. É isso aí. No Shopping Mestre Álvaro, né? Que deve inaugurar agora dia 9, público. Então, com certeza, mais um sucesso indo lá para a Serra também, no Espírito Santo. Daniela, você, além de proprietária, é uma mulher lindíssima, adora estar na moda. É difícil ficar escolhendo entre quais sapatos você vai escolher? Com certeza. E para você, como é que está essa coleção de verão 2012? Está espetacular, maravilhosa. Verônica, se você tivesse que escolher aí um item, o que você escolheria para ser o grande destaque da coleção? Eu vou mostrar uma bolsa de bebê, uma baby bag, que ela é perfeita. É uma bolsa de couro, um couro savana, uma estampa de girafa. A gente tem toda a possibilidade de colocar as mamadeiras por dentro. E nos bolsos externos, a cliente, a mãe, coloca a sua carteira, o seu celular. Então, a cliente sai, a mãe sai com uma bolsa perfeita, lindíssima, que é uma bolsa de bebê. Que quando a criança cresceu, saiu da fase, o couro é eterno. Vai ficar, vai ficar incrível. Então é isso aí. Você, capixaba, que está sempre antenada na moda e gosta de sempre estar elegante, já sabe o endereço certo da loja que vai vestir os seus pés. É a loja Fernie.